Bom dia cachorrinho, bom dia, bom dia cachorrinho, bom dia, bom dia cachorrinho, vamos brincar, vamos brincar cachorrinho, vamos, que isso, que isso, vamos brincar de bola, vamos brincar de bola, vamos, vamos brincar de bola cachorrinho, vamos, vamos brincar de bola cachorrinho, vamos. Isso! Isso! Muito bem! Muito bem, cachorrinho! Muito bem! Vai! Toma! Toma dele, Max! Toma dele! Toma dele, Max! Vai lá! Toma! Isso! Isso mesmo! Isso mesmo, Max! Vai! Toma dele! Isso! Vai lá! Vamos tomar desse cachorrinho? Vamos! Vamos! Vamos tomar! Vamos tomar! Vamos tomar! Ih! Fugiu já! Vem! Vem, cachorrinho! Que bonito! Vem! Pega dele! Pega dele! Está até roncando de bravo! Está até roncando esse cachorro! Está até roncando! Vamos tomar dele? Vamos tomar? Vamos brincar com o pauzinho, então! Pega! Isso! Isso! Pega o pauzinho! Pula! Pula! Isso! Muito bem! Olha lá! O outro está roncando sozinho lá! Vamos tomar dele? Vamos tomar dele a bola! Vamos tomar dele! Ó! Ó! Que bravesa é essa, cachorro? Que bravesa é essa? Que bravesa é essa? Vai, Max! Toma dele! Toma! Toma a bola dele! Toma a bola dele! Toma! Toma! Que bravesa é essa? Que bravesa é essa, cachorrinho? Ó! Toma dele, cachorrinho! Toma! Toma! Toma dele! Isso! Toma dele! Toma! Nossa vida! Mas tá bom! Tchau! Tchau, cachorrinho! Tchau! 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 Vamos tomar dele essa bola, vai, 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 isso, isso, muito bem, muito bem, isso, isso, muito bem, muito bem, cachorrinho, muito bem, tchau, tchau.